Olá a todos e a todas, é um prazer estar com vocês no primeiro Seminário Nacional de Educação à Distância, promovido pela EGPA, nesse dia que a gente celebra o Dia Nacional da Educação à Distância e hoje eu estarei com vocês nos próximos minutos para falar de educação 5.0 e a inteligência colaborativa, de forma a fazer com que a gente reflita sobre os desafios e as possibilidades que temos aí pela frente. Então antes eu vou me apresentar, eu sou a Karen Sapienza, pesquisadora, educadora, facilitadora, doutoranda e mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo e eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu venho pesquisando em termos de complexidade, colaboração, aprendizagem, ambientes digitais, futuro do trabalho para essa conversa que eu inicio agora a partir de uma pergunta. Como você observa as mudanças do mundo e o que pensa, sente e faz? São muitas perguntas dentro de uma só, mas que fazem com que a gente possa exercitar o nosso pensar. O pensamento é o que vai nos despertar para um outro tipo de relação com o mundo, com o conhecimento, com a educação que a gente quer para esse futuro que já começou, que já é agora. Será que a gente quer ser protagonista ou simplesmente sofrer as mudanças do mundo? A gente está vivendo tempos de mudanças exponenciais e parar para pensar no que está acontecendo é muito importante, visto que o grande motor das transformações que a gente vem vivendo, elas estão na tecnologia. As transformações, elas vêm acontecendo por meio da tecnologia e a gente vive um momento que ele é conturbado, desde a pandemia, eu acho que todos já conhecem essa sopa de letrinhas aí, mundo VUCA, mundo BUNY, mas cada vez mais a gente tem consciência de que a gente vive num mundo que é volátil, incerto, complexo, ambíguo, frágil, ansioso, não linear. E a certeza que a gente tem é que é preciso estar preparado, estarmos preparados para enfrentar essas situações que vão requerer cada vez mais da gente flexibilidade, resiliência, coragem, interdisciplinaridade. E aí eu trago como a gente vai chegar nesse momento atual da sociedade 5.0, que inclusive está aqui conectada com o tema dessa sessão, que é a educação 5.0. Então eu começo traçando aqui uma linha do tempo das revoluções da humanidade, desde lá da sociedade 1.0 de caça e coleta, até a gente chegar aqui, né, depois da revolução agrária e depois passando pelas revoluções industriais, né, com mecanização, produção em massa, automatização, onde a gente chega numa era da sociedade 4.0 de informação, né, que com a invenção dos computadores, as informações começaram a ser disseminadas em nível global. E a gente está agora nesse momento da sociedade 5.0, da imaginação, aquela que a gente imagina cidades inteligentes, com inovação social e econômica, e que acabaram, né, essa sociedade acabou recebendo o nome de 5.0, ou sociedade super inteligente, a partir da proposta feita pelo Plano Básico de Ciência e Tecnologia do Japão, que foi lançado em 2016, e almeja utilizar os avanços tecnológicos recentes em prol do bem-estar da sociedade no planeta. E aí a gente alcançaria a quarta revolução tecnológica, agora no século XXI, que tem a ver com sistemas ciberfísicos, mais para a solução de problemas e criação de valor para a sociedade. E como que faria isso, né, como que fará isso? Através de uma sociedade diversa, que possa exercer suas habilidades, que possa ter oportunidades em qualquer lugar, em qualquer momento, né, que possam viver em segurança, né, perseguir os desafios em segurança, de forma sustentável, em harmonia com a natureza. É isso que a gente imagina na sociedade 5.0. E o que a educação 5.0 tem a ver com a sociedade 5.0? Então, mais do que desenvolver tecnologias para aumentar a produtividade e a geração de lucro, essas evoluções tecnológicas, elas precisam buscar melhorar a vida das pessoas, né, facilitando as questões do dia a dia para minimizar os impactos ambientais, né, além de fazer com que o uso dos dados que têm sido gerados, coletados, né, analisados, eles sejam convertidos em informações significativas para aplicação no mundo real, né, pensando em trazer soluções que sejam diferenciadas, né, inovativas para os problemas que a gente vivencia hoje. E nessa vertente, a educação 5.0, ela tem o objetivo de formar, né, jovens estudantes para encontrar soluções aos problemas sociais por meio da tecnologia. E nesse sentido, a educação 5.0, ela passa a ser um complemento ao que propõe a 4.0. Se lá a gente já tinha a tecnologia, serviço da aprendizagem para a criação, né, para, de uma comunicação mais direta com as novas gerações, né, que não vivem nenhum momento desacoplados da tecnologia, agora na educação 5.0 a gente visa uma aprendizagem que seja mais humana, que desenvolva habilidades sociais e emocionais e precisamos também, né, para que isso aconteça, de maior investimento em tecnologias educacionais e de mais capacitação aos educadores. Eu acho que esse é um momento aqui crucial, aonde a gente está num momento de capacitação. Então, esse evento, ele vem aqui para fomentar o que a gente quer para a educação do futuro, né. Então, onde que a gente está agora? Pedi para o Google trazer uma sala de aula do século XXI, e aí eu recebi aqui essa imagem, onde os cadernos e as apostilas foram substituídos aqui por dispositivos móveis, computadores, mas eu creio que não é sobre isso, né, não é exatamente só sobre trazer artefatos tecnológicos para dentro da sala de aula. A gente está falando numa educação, um conceito, o conceito de educação que a gente quer, né, é uma abordagem inovadora nesse processo de aprendizagem, aonde, né, nós possamos, enquanto educadores, nos adaptar aos estilos de aprendizagem, né, engajar os alunos na sua própria aprendizagem, e, claro, né, com um conteúdo que seja voltado para uma educação do mundo real, dentro do contexto desse aluno. Isso que é mais importante, então, quer dizer, não importa o lugar que eu estou, se eu estou no sul, no norte do país, o importante é que a educação, ela faça sentido, né, ela seja significativa para o estudante. Brinquei aqui com a inteligência artificial chamada Night Café, perguntando como seria uma sala de aula do século XXI, e eu acabei sendo aqui trazida a essas imagens, né, primeiro a uma sala de aula vazia, depois a uma sala de aula num ambiente futurista, e depois uma sala aonde a interação não seria com o professor, mas sim com o robô. Será que é isso que a gente imagina de educação para o século XXI? A gente tem aqui, né, eu vou apresentar uma série de relatórios e iniciativas mundiais pensando na questão da educação. A primeira delas é a COP, né, que é a sigla em inglês para a Conferência das Partes, nome oficial dos órgãos responsáveis pelos tratados internacionais no âmbito da ONU. No ano passado, os objetivos, eles estavam voltados para mitigação do aquecimento global, proteção das comunidades vulneráveis, os países mais ricos, né, financiando os países em desenvolvimento, e a questão da colaboração e participação, inclusive, ativa de todos os envolvidos no processo. Então, estamos aqui há uma semana, menos de uma semana da COP28, que vai acontecer em Dubai, mas também há um ano, né, da COP30 que vai acontecer no Pará. Então, precisamos voltar as nossas vistas aqui para o que vai acontecer na próxima COP, trazendo os objetivos aqui do Brasil. também, olhando para o Fórum Econômico Mundial, a gente vê que existe uma... intenção de se trazer aqui a questão da transformação digital combinada com a criatividade para solucionar problemas, né, e criar valor, assim como a gente falou na sociedade 5.0, mas precisamos pensar em estratégias de aprendizagem, recursos tecnológicos, competências interpessoais, intrapessoais, e desenvolvimento de pensamento crítico para a resolução desses problemas, né. E como que a gente pode preparar os estudantes para essa quarta revolução industrial? Esse relatório aqui do Fórum Econômico Mundial, Escolas do Futuro, definindo novos modelos de educação para essa quarta revolução, traz aqui algumas informações importantes. Primeiro, aqui são apenas 16 escolas no mundo que possuem características críticas nos conteúdos e experiências de aprendizagem. E a gente vê que dessas 16 escolas, nenhuma está no Brasil. Outro ponto importante é que o Brasil, ele está aqui no meio termo, entre um ensino passivo para um ensino interativo, dentro aqui dos países, né, dentro dessa escala que vai de ensino passivo a ensino interativo. Então, quanto mais escurinho aqui, o azul, mais interativo é o tipo de ensino. O que significa que o Brasil ainda tem realmente muitas oportunidades nesse sentido, inclusive de desenvolvimento de habilidades digitais, já que a gente está aqui atrás, né, entre os países que têm essas habilidades desenvolvidas. No framework da Educação 4.0, trazido pelo Fórum Econômico, a gente vê aqui as habilidades que a gente precisa desenvolver para se adaptar a esse novo mundo. E elas incluem habilidades de cidadania global, de inovação e criatividade, habilidades tecnológicas, interpessoais, de aprendizagem personalizada e individualizada, e aprendizagem acessível e inclusiva, né, além da aprendizagem colaborativa baseada em problemas. Então, a gente precisa preparar os jovens estudantes para o futuro, né, trava aqui essa frase lá do relatório, que é o futuro da educação reside em capacitar os jovens alunos para abraçarem e desenvolverem as suas qualidades humanas únicas, aquelas que dificilmente serão substituídas pelas tecnologias, né. Então, como que a gente está capacitando os nossos estudantes para desenvolver o que há de mais humano em cada um deles? A gente precisa impulsionar essa agenda de competências. Então, a agenda de competências, né, nessa taxonomia da Educação 4.0, trazida pelo Fórum Econômico Mundial, ela está em consonância com o relatório do futuro do trabalho, né, que traz aqui como habilidades, as top, né, habilidades primordiais para serem desenvolvidas, o pensamento crítico, o pensamento analítico, a literacia digital, a curiosidade e aprendizagem ao longo da vida, né, aprendizagem contínua, o lifelong learning, e a resiliência, a flexibilidade e agilidade. E a gente precisa ensinar através de desafios no mundo real, porque isso vai ser mais eficaz e vai ser mais divertido também, né. E para isso, todos precisam estar juntos, né, precisam desenvolver o seu papel no sentido de auxiliar nesse desenvolvimento dessas capacidades e competências, sejam os educadores, as empresas, os governos através das suas políticas públicas e a própria família precisa estar envolvida na promoção dessas habilidades. Que são criatividade, competências digitais, colaboração, cidadania global, gestão ambiental. Ufa! Passei aqui por muitos dados, né, de vários relatórios que foram criados colaborativamente e que, de uma certa forma, todos levam para o mesmo caminho, né. Então, a gente precisa desenvolver habilidades, capacidades humanas para que a gente possa navegar pelo mundo tecnológico e digital. E por onde que a gente começa, né. Então, pensar na tecnologia para além de uma ferramenta, né, para aumentar a produção. Mas, como algo que vai oferecer qualidade de vida, tornar a vida das pessoas mais fácil. E além das tecnologias que a gente já conhece, a IA também entra nessa equação, né, inteligência artificial. porque ela vai permitir que a prática desses conceitos de educação 5.0 e de sociedade 5.0 seja implementada, né. Em termos de competências, a gente tem a BNCC, eu não preciso ficar passando por todas as competências, né, as dez competências que são essenciais aí ao longo da educação básica. São outras diretrizes que vão de encontro. Então, a gente precisa trazer isso, de fato, para uma realidade na sala de aula de forma prática. Além de seguir também o que o relatório Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação da Unesco, propõe, né, nesse relatório também se afirma que as tecnologias, os recursos e as plataformas digitais podem ser direcionados para apoiar os direitos humanos, melhorar as capacidades humanas e facilitar a ação coletiva para a paz, justiça e sustentabilidade. Então, vejam que o uso da tecnologia nesse sentido, ele é essencial para aprimorar essas capacidades humanas e ele precisa ser intencional e incentivado. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é que durante a pandemia as pessoas que tinham habilidades digitais e tinham acesso à conectividade, elas puderam, de alguma forma, continuar aprendendo. Diferente das pessoas com menos acesso, né, com menor habilidade, que acabaram perdendo nesse processo de aprendizagem. Então, a gente precisa diminuir essa exclusão digital, né, e considerar a alfabetização digital tanto para docentes, né, quanto para estudantes, como um dos letramentos essenciais desse século. O que o relatório da Unesco traz faz muito eco com os sete saberes necessários à educação do futuro propostos por Edgar Morin, que é um filósofo que hoje, aos 102 anos, continua produzindo muito conhecimento a respeito do pensamento complexo, né, das complexidades aqui do mundo. E, através desses sete saberes, né, indispensáveis e que foram anunciados pelo Morin, a gente entende, né, que muitos caminhos se abrem para essa reflexão da educação do futuro, né, que está completamente alinhado ao relatório da Unesco. Outro ponto, né, que a gente está tratando especificamente aqui nesse evento é um olhar para os objetivos do desenvolvimento sustentável, em especial para o objetivo número quatro de educação de qualidade. E, olhando aqui para o Brasil, né, e aonde que as Nações Unidas aqui estão direcionando esses recursos, a gente vê que dos 191 milhões que foram destinados a concepção aqui desses objetivos, 9% foram destinados para a educação, né. Então, o que que tem sido feito para aumentar essa educação de qualidade no que diz respeito a aumentar a inclusão, aumentar a qualidade, né, a questão da da promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos de uma forma equitativa. O que que está sendo feito a esse respeito aqui no Brasil? Então, a gente precisa colocar o pensamento para pensar. Como já dizia Pierre Lévy, o pensamento já é sempre a realização de um coletivo. Então, é algo que eu não consigo fazer sozinho, né, sozinha. O pensamento exige muitas cabeças juntas para que a gente consiga chegar a uma conclusão, a uma solução, né, Bell Hooks já diria que pensar é uma ação onde as visões de teoria e prática se unem. Então, como é que eu faço, né, algo que está aqui na minha cabeça ou em diversas cabeças se transformarem em algo prático para o dia a dia. Mohan, ele já dizia que enquanto habilidade cognitiva o pensamento seria o capital mais precioso para o indivíduo e para a sociedade, pois exercita dúvida, possibilita argumentação e a discussão, articula as atividades mentais e deveria ser pensado em prol do desenvolvimento da inteligência geral. então, será que a gente está colocando os nossos estudantes para exercitar o pensamento? Será que estamos pensando junto com os nossos estudantes para poder exercitar, né, ou estamos só fazendo uma transmissão dos conteúdos? Esse é um ponto importante e que eu trago aqui também a questão da tecnologia nesse processo, né, de nos ajudar a fomentar esse pensamento, não só através das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, mas agora também, como eu já falei, através da inteligência artificial, a gente tem aí o GPT que acabou impulsionando esse olhar para a inteligência artificial, mas o importante é a gente poder ressignificar a forma como a gente se relaciona com o conhecimento hoje em dia, para que esses desafios dessa era planetária, com suas incertezas, os seus eventos inesperados, eles possam agora serem ressignificados através de uma nova forma de comunicação e com o auxílio das tecnologias digitais, né. Só que a gente tem aqui algumas questões, então estou trazendo aqui esse relatório do nick.br que trata os motivos para que os alunos não acessem a internet na escola e é interessante notar que a gente tem aqui 64% dos professores, eles não utilizam a internet em atividades com os alunos ou aqui 61% dos casos a escola proíbe o uso do telefone celular. E assim a gente vai encontrando outros motivos que acabam impedindo com que as tecnologias elas entrem dentro do processo educacional, né. Seja porque a escola proibiu o acesso ou porque não tem sinal ou porque falta computador, enfim, como que a gente mergulha de fato nesse contexto digital se a gente ainda esbarra com uma série de desafios como esses, né, de infraestrutura ou mesmo de mindset no sentido de usar a tecnologia a favor de uma educação de qualidade, né. E aí o conhecimento ele está comportado dentro de uma competência, né, que a competência ela comporta o conhecimento que é o saber o que fazer a atitude querer fazer e a habilidade saber como fazer, né. Mohan já dizia que o conhecimento então dentro dele eu preciso ter a competência atividade cognitiva e o saber. Então, a gente vê que as coisas aqui confluem no sentido de que eu preciso ter vontade eu preciso saber como é colocar um conhecimento em ação, né, pra que as coisas realmente aconteçam. Então, o que que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver nesse ponto o letramento digital, informacional, educação midiática, pensamento crítico, analítico e criativo, habilidades socioemocionais, aprendizagem colaborativa e eu vou passar um pouquinho por cada um deles. Só que a gente tem que olhar aqui profundamente para as necessidades e desejos dos nossos estudantes, né, se eu olhar o meu público enquanto educador que é composto aí pelas gerações Z e Alpha na sua maioria, a gente vê que muitos interesses eles estão aí totalmente conectados com as necessidades humanas básicas de hoje, né, desse mundo digital que é ter pelo menos bateria no celular e Wi-Fi disponível antes das outras aí necessidades. mas, né, a gente pode ver através desse gráfico que traz aqui um minuto da internet em 2023, quanto que se popula, né, cada um dos aplicativos e sites, né, e redes sociais, especialmente aqui o TikTok e como que essa conexão com o mundo digital acaba alterando aí a forma como essas gerações se relacionam com o mundo, né, então, pensando nisso, eu preciso ter um letramento digital e informacional muito bem executado, né, já lá no plano da sociedade 5.0 proposto lá pelo Japão, é dito aqui que a alfabetização informacional, como interpretar e usar dados e informações, se tornará ainda mais crucial nessa sociedade que é orientada por dados e a educação em particular terá um papel essencial a desempenhar para ajudar o público a adquirir essa literacia informacional. Nós temos uma série aqui de instituições e de iniciativas nesse sentido, como por exemplo o Instituto Palavra Aberta, né, EducaMídia, para capacitar as pessoas em desenvolver essas habilidades aqui midiáticas, né, tem também aqui um livro que foi escrito pelo Alexandre Sayade falando da inteligência artificial e pensamento crítico, enfim, então tem uma série de iniciativas, eu acabei trazendo essa porque me tornei uma multiplicadora aqui do Instituto Palavra Aberta, né, EducaMídia, em fomentar essa cultura digital, tive um projeto que acabou sendo selecionado na minha formatura de 2021 e isso tudo através de um ecossistema educacional, a gente tem aqui esse campo da idocomunicação como uma área, né, de conhecimento que envolve as pessoas para essa questão, aonde a gente está inserido, né, pensando numa perspectiva aqui dialógica, então como que eu trago aqui uma série de recursos para poder fomentar esse diálogo dentro da sala, né, então, através de uma língua que realmente alcance os meus estudantes. A própria a própria EducaMídia traz aqui as habilidades para essa educação midiática e entre elas a gente encontra o letramento da informação e a fluência digital, entre outras. A gente também precisa exercitar o pensamento crítico, analítico e criativo dentro da sala. O Chomsky, ele já trouxe aqui uma questão com relação, inclusive, ao chat GPT, de que eles são simuladores poderosos da inteligência, mas também são o oposto da inteligência no sentido de que a inteligência tem a ver com o aprendizado e com a reflexão. Então, como que a gente desenvolve a reflexão? Como que a gente desenvolve a inteligência humana? Então, precisamos pensar, expressar coisas improváveis com perspicácia linguística, inclusive, com pressupostos na ciência, mas também críticas criativas dotadas de princípios éticos e morais, que é algo, que essa capacidade de análise, analítica, e de criatividade e pensamento crítico são coisas que realmente a inteligência artificial não vai fazer por nós. Tem a questão das habilidades socioemocionais também, que precisam ser desenvolvidas. Na BNCC, essas competências socioemocionais, elas estão presentes em todas as dez competências gerais, como a gente pode ver. E eu trago aqui esse logo aqui do CACEL, que é a organização internacional, que é uma das principais autoridades no que diz respeito à aprendizagem socioemocional. Então, nesse sentido, se coloca aqui que a aprendizagem socioemocional desenvolve os conhecimentos, as atitudes e as habilidades necessárias para compreender e gerir as emoções, estabelecer e alcançar os objetivos positivos, sentir e demonstrar empatia pelos outros, estabelecer e manter relacionamentos e tomar decisões responsáveis. Outro ponto aqui importante é a aprendizagem colaborativa, que eu trago aqui para amarrar tudo o que a gente falou, porque tudo o que a gente falou tem a ver com colaboração, qualquer aprendizagem, qualquer diálogo dentro de sala, qualquer iniciativa, ela precisa ser feita através da aprendizagem colaborativa. Por si só, a gente sabe que a colaboração, como a que diz aqui nessa frase do livro Educação Digital Aberta e a Distância, a colaboração deve projetar os aprendizes em uma experiência compartilhada para os propósitos de construção e confirmação de significado. Perceber entendimento e criar conhecimento é um processo de colaboração. A diferença entre colaboração e a mera troca de informações é a diferença entre estar profundamente envolvido em uma conversa e lecionando para um grupo. As palavras são diferentes, o tom é diferente, a atitude é diferente, as ferramentas são diferentes. Então, eu trago aqui esse livro porque eu acabei traduzindo um capítulo dele, que é o Novas Teorias para Espaços Digitais de Aprendizagem, esse livro que é uma versão em português e teve 13 capítulos selecionados pelo professor João Matar envolvendo teorias, tecnologias, competências, educação híbrida. Ele foi lançado agora no CIAED, Congresso Internacional da ABED de Educação à Distância e está disponível para que vocês possam ter acesso. Aqui é uma diversidade de temas bastante interessantes. O que eu trago aqui é que, apesar de uma série de ferramentas que a gente tem para fomentar essa aprendizagem para que a gente possa usar em sala de aula no sentido de fazer o aprender colaborativo, além do uso de metodologias ativas que fazem impulsionar essas competências, temos muitos recursos ainda. Levi ainda diz que a nova literacia ou alfabetização digital é a disciplina intelectual que se relaciona com a conexão com dados e as novas formas de colaboração no meio algorítmico. Então, quer dizer, tudo que foi trazido aqui de uma forma ou de outra está completamente conectado e a gente só vai chegar a um resultado de aprendizagem importante através da colaboração. Então, é para a gente refletir como que é a sala de aula ideal que a gente almeja, como que eu vou usar as tecnologias adequadas para o meu contexto local, será que essa tecnologia está excluindo alguns estudantes, será que é escalável, será que é um projeto de longo prazo e os objetivos são sustentáveis, e qual é a principal contribuição que eu posso e quero dar ao mundo a partir dos meus fazeres nessa nova era planetária que se apresenta. Vocês percebam que eu não trouxe aqui nenhuma resposta pronta, eu vim aqui ajudar a gente a poder construir essas respostas juntas, o fato é que por natureza a aprendizagem é colaborativa e ela só se dá através de redes de interação mútuas e complexas assim como essa e dependem de um movimento evolutivo. Então, outra pergunta que se coloca aqui para a gente fechar é o que estamos fazendo para mobilizar essa inteligência colaborativa nessa sociedade super inteligente. Eu trouxe também aqui um vídeo para poder fechar, mas que eu vou também disponibilizar o link para vocês, que eu acho ele especialmente muito bonito porque foi uma iniciativa que buscou reunir, isso foi em 2018, pessoas que nunca se encontraram antes para cantar numa cidade em Raifa, em três idiomas. E isso levou menos de uma hora para acontecer, para as pessoas aprenderem todas as partes e terem o resultado que teve. Lembrando que Raifa é a maior cidade do norte de Israel, e tem uma população aqui que é mista, envolvida com árabes, judeus, enfim, e elas dão aqui essa convivência um exemplo de coexistência pacífica no lugar. Então, acho que nesse momento que a gente vem vivendo, é importante trazer uma mensagem aqui de paz e colaboração para a gente finalizar essa sessão. eu agradeço imensamente a atenção de vocês, espero que a gente possa seguir juntos, porque com certeza juntos a gente vai ainda mais longe. Muito obrigada. Um abraço. Agradecer à professora Karen pela maravilhosa apresentação, por disponibilizar um pouco da sua pesquisa, dos seus estudos, que muito nos interessa e muito contribui para a nossa atividade do dia a dia. A educação 5.0 e essa aprendizagem colaborativa. Eu queria destacar, e a gente tem falado isso bastante, quando a gente fala da educação de qualidade, que a aprendizagem colaborativa, ela não depende da tecnologia para que possa ocorrer. é claro que a popularização da internet, das redes, potencializaram oportunidades, criaram ambientes colaborativos que ofereceram e oferecem grandes vantagens. Agora, nós precisamos, justamente, quando a professora inicia a pergunta, ela faz essa provocação, que possamos responder internamente. a formação de comunidades de aprendizagem colaborativa pode beneficiar a nós mesmos, a nossa vida social. Na escola e sala de aula, professores e alunos podem se beneficiar com conhecimento construtivo, melhorar a interação aluno e professor fora e dentro de sala de aula, criar uma responsabilidade de ambas as partes na relação ensino-aprendizagem. Um outro ponto que eu sempre destaco é a diminuição, o sentimento de isolamento, de temor à crítica, aumentando a autoconfiança, a autoestima, promovendo a integração no grupo. E aí, entramos no que nós pautamos hoje, a questão dos objetivos que a ONU nos desafia a cumprir na Agenda 2030, a construção da cidadania. Numa educação colaborativa, são discutidos culturas, pontos de vistas, etc. Essa interdependência de um grupo, se nós formos analisar, os alunos, como um grupo, têm o objetivo a prosseguir, eles devem trabalhar eficazmente em conjunto para alcançar um resultado. Fugimos daquela coisa cada um por si. Quando nós tornamos os alunos responsáveis pela sua própria aprendizagem, não que ele vá aprender sozinho, pelo contrário, trabalha-se a responsabilidade, estimula-se, inclusive, o respeito para escutar, para falar. todos os alunos interagem e todos contribuem para um êxito coletivo. Então, eu posso, em minhas breves considerações gerais, ressaltar e destacar essa valorosa apresentação da professora, a sua pesquisa, ela é muito interessante. Recorrendo um pouco da teoria, a gente nunca pode fugir, claro, e temos sempre que estudar os teóricos, como a teoria de Gotthiana, até a própria Piazzi, é fundamentada na epistemologia da genética, por exemplo, a ênfase está no fato de que, sem a interação, não há como construir o conhecimento. Uma postura autônoma que leva o grupo a construir regras próprias para as ações mais eficientes, visando atingir objetivos, libertando, assim, o grupo daquele modelo hierárquico tradicional, mas reforçando a importância, a validade de um resultado que é produto de uma aprendizagem colaborativa. Então, se passamos a trabalhar, a fazer, a responder a pergunta inicial da professora, enxergando o nosso meio de trabalho, nós estamos hoje, literalmente, trabalhando um elemento chave que é o nosso momento de defender uma educação de qualidade. de qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto